Eu vou lá me fazer a minha prima Juliana Vou te dar esse presente pra ela Ela vai gostar muito Ai, não acredito que aquela chave já tá rindo pra cá Ô filha, tem uma notícia vinda e sua prima Ana Ela só vem me perturbar, vem bagunçar a minha cama Ela chegou, abre o portão Eu trouxe um presente pra você O que tem aqui dentro? Uma surpresa, uma surpresa, uma surpresa ela vai ter Ai, que susto pra mamãe eu vou lhe ver Pode não acreditar em você Vou bagunçar, vou bagunçar, vou bagunçar pra valer Vou pegar esse balão d'água e vou jogar na Juliana Ela tá vindo, vou jogar, tu se prepara Juliana Ai meu Deus, não acredito pra sua mãe eu vou dizer Vou dizer pra ela e um castigo, um castigo, um castigo ela vai ter Um castigo, um castigo, um castigo ela vai ter Um castigo, um castigo ela vai ter Um castigo, um castigo ela vai ter Um castigo, um castigo ela vai ter